Olá pessoal, eu sou o Cabral e sejam muito bem vindos aqui à quarta missão do Call of Duty Advanced Warfare. Vamos lá ver como é que isto corre. Ora bem, estamos aqui a ver as filmagens da nossa última supermissão. Espetáculo, estamos na época do Youtube, aí o Filma-se tudo. O KVA está ficando melhor todos os dias. O que aconteceu com aquele cara que tirou uma bebida com você? Eu não estou com ele, está tudo bem por mim. Estas cheias não sei o que é. Aqui umas t-shirts, oi, sem tiro. Estamos no exercito, ok? Isto é uma PMC. Isto é privada, não é? Aqui o Sr. Kevin Spacey. Vamos ver um copinho, um mormon, não sei. Aqui mas este gajo está igualzinho. A importância de seizing o momento. De dizer o que precisa ser dito quando tiver a chance. Vocês, senhoras e senhores, fizeram um bom trabalho. Logos se abriu. Muito bem. Muito bem. Oh, nossa. E agora, o que se vai passar só assim? Eu também acho que na última missão tivemos alguma... Caga, por assim dizer. E... Ok, vamos aumentar com isto. Isto. A central nuclear. Parecia, não? Ora, Fission é o nome desta missão. E o nosso exotype Assalto, temos boosts, sonics e steam. Vamos lá ver o que é que trata a nossa missãozinha. Olhem lá dos céus. É o deus. O deus da guerra. Não. O deus da guerra. Não. O deus do inferno. O deus da minha mitologia grega. Não. Mano. Boa. Too much information. Ok. E o que é que vamos fazer? Pronto, já podemos olhar. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Em cima. Em baixo. Em cima. Em baixo. Gostam desta tecnologia? Estes atores também é conhecido. Estão a vergonha. Shutdown the reactor. Deve ser. Reactor nuclear. Ui, stealth. E o carasso. Até estes helicópteros para celtos. Drones. Estamos. Muito bem. Um jogo que já tem dois anos. E... Epá. Isto está sempre bonito. Este esteja fluido. Epá. Há quem diga que isto é gráficos de última geração. Pode ser. Pode não ser. Tem certos efeitos que mandaria na última geração. 2. 4. 2. 2. 5. Mas nós não somos tipo super homens. Já estamos a... A perder homens. Bora lá então. A minha arma. Vá. É que está. Não estou a ver tangos... Ai que coração. Ui. O que vale é que isto é consola, não é? E o que é que é que consola? Pergunta para vocês. É isto. É. Pontaria... Tipo... Não sei. É tipo... Pontaria automática, não é? Pode ser. Pala aí. Siga. Pala aí. Pala aí. Pala aí. Estes gás são... São meus gestão. Pala aí. Pala aí. E aí. E aí. Ah tá 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 tá. Não não não. Agora não vou dar pulse. Vamos estar atrás dos MCDs e retornar fogo. O queossessor MCDs. Eu vou pegar um vinhera na tabaçada né? LOL Sub-padrom Ai ai ai. Como é que eu morro? Olha, é que eu morro? Ai g0t... Ai, gente, ai, é que eu morro. Ai, pode, há lugar já? Eu não posso montar isto. Ah, vá vá. Está bem, já percebi, já percebi. F*** isso. Está bem. Mas tu vais aonde? Vocês vais aonde? Clark is down man. Os guys são os ramos. Está de sitio. Os guys ainda está vivo. Estão bem a dizer, o que é? O que é isso que é? Estão a falhar tudo. É, beni tem uma coroa. É a chance, vamos lá. Por que não é isso? Não é isso? Não é isso? O que é que é isso? Wtf O que é que é isso? O que é isso? Eu já me limpo aqui isto Caraca, eu já me estou a passar Olha, não tem balas Neste operador de drone só pegou uma na cabeça, ele está na cabeça, ele está na cabeça! O gajo tem uma bazuca mano, tem que ter caído. Parece que está a jogar a rave ou o que? Como está ali um gajo? Boa está ai. Mais outro. O que é que este gajo está aqui a fazer? Estão todos coqueinados, estão todos mal pequenos. Olha a granada, olha a granada, olha a granada, olha a granada. Mata tudo. O que é que está na frente? O objetivo está na frente. O KVA está na frente no meio do retorado. Coloca isso ele. Nós temos o oaking em seu at зависимости no seu jogador. Prave este ativar e dê aquele ativar. Rebancaram que o tanque caraças. Tem que ir a onde? Usaram o que? Vou usar a pia ali. Ok, está bem. Não tenho balas. Vou morrer. Mais rápido. Está aí o refil. Acho que falhei. É que tu vais morrer e vais. Tu queres morrer. Tu andas a brincar com a vida. Já devia estar destruído há algum tempo. Ah, agora sim. Agora sim. Ah, ali refil. Aqui da minha armazinha. Mas ainda. Aliás, sim. Muito bem, já tenho super munição. Ora bem. Agora vamos para dentro desta casinha. Double jab. Go, go, go. Não quero saber dos civis para cá. Não quero saber dos civis para nada. É para subir aqui? Não estou a seguir mesmo. Bora aí. Bora aí. A gente vai sair. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai. Vamos lá. Vamos lá. O que vai? Para aqui, siga, siga, para aqui, lá ninguém me diz onde é que é, não sei. A gente segue os sitios que as portas estão grandes. Para aqui, é que está todo o leite a dizer. Esse é para aqui, tem aqui os fatos. É para aqui de certeza. Check point. Que é esta armazinha? Não sei não, então demora muito a abrir. O que estava a fazer lá atrás? Não estou fora de trás aqui, estou à espera. Ai 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 ai... O que tu querias, querido? Vai, vai... vai oh, slam tudo no chão E ali? É quem? O que é que está ali? O baixo pequenote. Diz que assim tinha estes super poderes. São locos. Super gays. São locos. Super gays. What the fuck? O que é que eles armam? Não é a granada. Drones ou carazes. Muito baixo. Muito baixo pequenote. Mas nós não devíamos estar aqui aos tiros, certo? Acho eu que não devíamos estar aqui aos tiros. Mas quem sou eu? Os tiros. Os tiros. Os tiros. Os tiros. Os tiros. Os tiros. Como é que é o principal? Mãe... Tem aqui mais um ou não? Tá batado na boca O que eu devo estar a fazer é que cada cara está a jogar isto, não é? Ok, vamos lá ao elevador, é lá abaixo, um pouco notos. Vamos ver aqui uma cena para muniçãozinha. Que super tecnologia. Vamos lá de barulho, mas é. Eu não consigo ouvir o barulho. Vamos lá de barulho, quase chegamos lá. Ai, isto é uma piraga na nada. Este drone é tipo o Soterone. Rebenta. Rebenta tudo. It will blow your mind. Tipo, ninguém mata o drone. Isto rebenta com tudo. Isto é tipo easy mauro. Como é que eles andam? Como é que eles andam? Já está, easy mode. Fucking easy mode. Vai lá para cima. Está aqui muito barulho. Está tudo aqui. Estamos prontos. Prontinho. Estão dispados por Rainey. Bom. Qualquer força... Climbo e 항eramento. O que é que se passa aqui meus caros amigos? Vamos lá utilizar isto, sim senhor. Ativa lá a console. Eu confio no presente. Vamos ver que já vamos colocar aças. Já vamos dar uma curva. Isto queres ver? Oh my god Jesus. Sweet mother of Jesus. Let's get critical. Not physical. O que é para dar o base? Base então. Não. 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 No Russian man. Este missile não é no Russian. Matar gachas pelas costas. No Russian please. Ai o chacanes dos drones, mano. Está a disparar para mim? Ai o cabra. E já ganhamos um dólar. Não sei se estou na cópia. Ai não sei não. Queres ver que eu vou morrer? Vou ficar sem pernas de certeza. Daqui a pouco, nós vamos acabar o jogo. Autorobô. Agora de certeza ficamos para ai sem pernas. Ya, base, base. Já estamos aqui há muito tempo nesta missão e esta missão tem que acabar. Queres ver? Vamos chegar por aqui. Eu sou o Cabralhinho. Tchau e fui feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.